A CIDADE NO BRASIL Às vezes, se te lembras, procurava-te, retinha-te, esgotava-te. E se te não perdia, era só por haver-te já perdida ao encontrar-te. Nada, no fundo, tinha que dizer-te. E para ver-te verdadeiramente e na tua visão com prazer, indispensável era evitar ter-te. Era tudo tão simples quando eu te esperava. Tão disponível como então eu estava. Mas hoje há os papéis, há as voltas a dar, há gente à minha volta, há a gravata. Misturei muitas coisas com a tua imagem. Tu és a mesma, mas nem imaginas como mudou aquele que te esperava. Tu sabes como era, se soubesses como é. Numa vida tão curta mudei tanto, que é com certo espanto que no espelho da manhã, distraído, diviso a cara que me resta depois de tudo quanto o tempo me levou. Eu tinha uma cidade, tinha o nome de Madrid, havia as ruas, as pessoas, o anonimato, os bares, os cinemas, os museus. Um dia vi-te e desde então Madrid, se porventura tem ainda para mim sentido, é ser a solidão que te rodeia a ti. Mas o preço que pago por te ter, é ter-te apenas quando puder ver-te, e ao ver-te, saber que vou deixar de ver-te. Sou muito pobre, tenho só por mim, no meio destas ruas, e do pão e do jornal, este sol de janeiro, e alguns amigos mais. Mesmo agora te vejo, e mesmo ao ver-te não te vejo, pois sei que dentro em pouco deixarei de ver-te. Eu aprendi a ver na minha infância, vim a saber mais tarde a importância desse verbo para os gregos, e penso que se Barros nascesse, em vez de ter composto aquele prelúdio e fuga em ré maior, que esta mesma tarde um concerto ao vi, teria concebido aquele Sweet Hunters, que esta noite vi no cinema Arosalas. Vejo-te agora, vi-te ontem e anteontem. E penso que se nunca há bem dizer-te vejo, se fosse além de ver-te, sem remédio, te perdia. Mas eu dizia que te via aqui e acolá, e quando te não via, dependia do momento marcado para ver-te. Eu chegava primeiro, e tinha de esperar-te. E antes de chegar já lá estavas, naquele preciso sítio combinado, onde sempre chegavas, sempre tarde. Ainda que antes mesmo de chegar lá estivesses, se ausente mais presente pela expectativa. Por isso mais te via do que ao ter-te à minha frente. Mas sabia, e sei, que um dia não virás, que até duvidarei se tu estiveste onde estiveste, ou até se exististe, ou se eu mesmo existi. Pois, na dúvida, tenho a única certeza. Terá mesmo existido o sítio onde estivemos? Aquela hora certa? Aquele lugar? À força de o pensar, penso que não. Na melhor das hipóteses, estou longe. Qualquer de nós terá talvez morrido. No fundo, quem nos visse àquela hora, à saída do metro de Serrano, sensivelmente em frente daquele bar, poderia pensar que éramos reais, pontos materiais de referência, como as árvores ou os candeeiros. Talvez pensasse que naqueles encontros, sem que no fundo procurasse um encontro mais profundo com nós mesmos, haveria entre nós um verdadeiro encontro, como o que apenas temos entre os outros, onde só, afinal, somos felizes. Isso era, por exemplo, o que me acontecia há anos, nas manhãs de Roma, entre os pinheiros ainda indecisos no meu perdido parque de Vila-Aborgueza. Eu vi essa mulher e esse homem, que naqueles encontros pontuais, certo não seriam tão felizes como neles eu, pois a felicidade, para nós possível, é sempre a que sonhamos que há nos outros. Até que certo dia, não sei bem, ou não passei por lá, ou eles não foram. Nunca mais foram, nunca mais passei por lá. Passamos como tudo, sem remédio passa, e um dia de certo mesmo duvidamos, dia não tão distante como nós pensamos. Se estivemos ali, se Madrid existiu. Se, portanto, chegares do primeiro porventura, alguma vez, daqui a alguns anos, junto de Califórnia e 21, que não te admires se olhares e me não vires. Eu estarei longe. Talvez tenha envelhecido. Terei até talvez mesmo morrido. Não te deixes ficar sequer à minha espera. Não telefones, não marques o número. Ele terá mudado. A casa será outra. Nada penses ou faças. Vai-te embora. Tu serás nessa altura jovem como agora. Tu serás sempre a mesma fresca, jovem pura. Que alaga de luz todos os olhos. Que resista ao tempo como a pedra. Que vê passar os dias um por um. Que contempla a sucessão de escuridão e luz. E que assista ao assalto pelo sol, daquele poder que pertencia à lua. Que transfigura em luxo o próprio lixo. Que de tão leve vive que nem dão por ela. As parcas implacáveis para os outros. Que embora tudo mude, nunca muda. Ou se mudar, que se não lembre de morrer. Ou que enfim morra, mas que não me desiluda. Dizia que ao chegar, se olhares e me não vires. Nada penses ou faças. Vai-te embora. Eu não te faço falta. E não tem sentido esperares por quem talvez tenha morrido. Ou nem sequer, talvez, tenha existido.